Boa noite, galera! 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 Boa noite, mano! Boa noite, galera! Olha a bola agora, velho! Vamos lá, o seu custo, hein? É verdade? Vamos lá, com o que é? É, isso é bom, gente. É, isso é bom, gente. É, isso é bom, gente. É, isso é bom. É, isso é bom. Vamos lá, então. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Boa, verdade! Boa, galera! Boa, gente! Vem mais, calma! Essa é, gente! Vamos apertar, gente! O Léo, o Léo, o peito pra galera apertar o ponto de espaço que a gente não viu. Pelo, pelo pelo aí, Pelo. Vamos ver a gente, vai! Vamos diminuir a gente pra fazer, gente. É bandeirinha, pegou o juiz também? É bandeirinha, você tá vendo que é apoiado nessa Miami? Sai o time, vai, filho, eu tô abafando! Vai, filho, eu tô abafando! Vamos, vamos, vamos! É o quarto mesmo que ele jogasse! Ei, não espera atrás não! Sai o time que era com um, abafando! O time que tá ali pra trás! Ué, gente! Olé... Ei, je, não, pezin گurco! Pera! Pedro! Um meca sobrando um, hein? Marca ele, Pê! Marca ele, Pê! Boa! Correu bola! Vamo marcar, gente! Vamo marcar! Oi, papéis! Pera! Vamo marcar! Pera! O que é? Pera! Basta! Passa! Pera! 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 Cadê? Cadê, Julio? Pedro, marca esse peito aí, Pedro! É o seu, hein? Aí Pedro, vai lá, pedroca! Volpe, gente! Vai, Pedro! Olha aí! Olha aí! Olha aí, Julio! Olha aí, Julio! Olha aí, Julio! Olha aí, imagina o negócio direito aí, rapaz! Vai, põe a rapaz! Pega o ônibus na sua cabeça, olha aí! Olha aí! Bora! Vai, põe a rapaz! Vai, põe você agora, vai, põe você! Vai, põe você! Vai, põe você aí, Julio! Põe, põe você! Põe você! Ele viu nada, põe você! O que é isso? 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 Vamos, Mabel! Vamos! 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 Vamos, Mabel! Vai no poder aqui, bombicho! Vamos! Ó, juiz, que pacote! Tá explicado, juiz, porra! É reciclagem pra vocês lá pra fora Já era Tem briga de cala, hein? É, a gente tem muita bota de cala Agora! Vamos ver! Acho que vai fazer ruim Vamos! Vamos! Vamos vitória! Com as costas, Henrique! Com as costas, Henrique! Com as costas, Henrique! Ei, ei, ei! O que quer falta mesmo? Vamos lá, vamos lá! Ok? Aqui na raiva, o que eu vou fazer falta mesmo? O que quer falta mesmo? É! É! Seu 3D das graças, Dancia! Vamos lá! 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 Já, tu resulta atenção... A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos O que é isso? Deixa eu ver A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai poder cobrar! Obrigado. 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 Pepe, pepe. Queria, que eu assisti vocês. Engrazi. Obrigado. Obrigado. Para o chão, para o chão! Para o chão! O que é de quem é essa segunda bola aí, ó? Bora! Bora! Vai, vai! Vai, tem pedido! Vai, vai! Vai, vai! Ô, bandeira! Essa merda aí, você! Cê gosta da porra aí, cara! Eu sou um pedido! Tinha dois de pedido! Dá lá na frente! Dá lá na frente! Vamos lá na frente! Arranaz! Vai, vai! Vamos lá na frente! Ei! Tá lindo, hein? Vai! Fala na frente! Vão! 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 Vai lá na área, hein! Eu vou levar o que eu vim. Ela vai levar o que eu vim. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu vou fazer agora da minha família. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vou ele. Vai! Com as costas, a frente! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?